A primeira sessão do Superior Tribunal de Justiça especializada em Direito Público aprovou uma nova súmula sobre a demissão de servidor público em caso de improbidade. As súmulas são resumo de entendimentos consolidados nos julgamentos e servem para a orientação da comunidade jurídica a respeito da jurisprudência da Corte. De acordo com a nova súmula de número 651, compete a autoridade administrativa aplicar a servidor público a pena de demissão em razão da prática de improbidade administrativa, independentemente de prévia condenação por autoridade judiciária à perda da função pública. O novo enunciado será publicado no Diário da Justiça Eletrônico, seguindo o regimento interno do STJ.